E eu que parei aqui em casa pra pegar umas roupas e uns sapatos, pra voltar pra lá. Cara, como tá massa, né? Tão gostando, tão se divertindo, porque o que importa é se divertir. Vocês tem que tá sorrindo. Eu tô! Se vocês estiverem sorrindo, aí eu continuo mais uns dias. Aí vai ter caminhão do Carlinhos, tá? Vai ser cedo. Gente, a gente veio aqui, olha só. Estuda o quarto do Carlinhos, gente. Estuda tênis, Carlinhos. Eu já mandei ele vender, amiga. Entendeu? Já mandei. Será que é seu número, hein? É. Será que é seu número, Alva? Não é. Amiga é tênis, é pedido. E é 40, eu acho, né? Todos esses armários? Todos. Passada. E outra, viu? Tem aqui também, ó. Nossa, olha só, o de alho está aqui, ó. Olha só. Nossa. Oi, o que é, viu? Pega aí, peraí. Pega aí. Caramba. Nossa, cada um mais lindo que o outro. Maravilhoso. Ai, que lindo esse. Tem que ter um som do Ronald McDonald. Mentira. Qual é o número? Pra ver se tá no meu irmão. É, o número dele. Olha só, gente. Mais tênis. Olha que lindo esse. Tem muito aqui que você nem usou, né, amigo? Ai, que lindo. Que lindo. Tem preto dele também. A maioria daí não sei, sabia? Não sei nem onde é que você tá. Cadê? Aqui, ó. Está aqui. Ó. Ai, que lindo esse. Nossa, que lindo. Você tá arrasando, viu? Nas decorações. Isso aqui tudo é roupa. Você ainda fala de mim, né, Carlinhos? Ah, porque você não vê a casa. Você ainda fala de mim. Cadê? Só vê esse pro Brasil. Ai, que lindo. Só vê uma vez. Que lindo. É, isso aqui é nem um zentro. Tá, mas só vê esse pro Brasil. Ó. Que lindo. Nossa, mas eu vou pegar algumas coisas com você pra fazer foto. Esse aqui eu vou usar no Natal, na Finlândia. Liga. Lindo, lindo, lindo. E esse aqui tá perfeito. Peraí, só pode usar muito. Tem que comer meu guarda-roupa de que é todo frio. Ô, gente, sabia que é um... Eu sabia que eu amo. Descubir usou. Ai, linda. Linda, eu tenho uma dessa. A gente sempre gostava de ir pro shopping, comprar as coisinhas, né, Carlinhos? Eu acho que ela embarcou muito mais, assim, porque ela era... Ó. Olha esse aqui, eu só usei uma vez, velho. Também só veio esse pro Brasil. Nossa, que lindo. Mostra aquele outro verde que você tem, que eu adoro também. Ó, tudo aqui, casaco, gente. Tudo roupa. Olha esse aqui, ó. Eu usei esse aqui na Suíça, velho. É um dos que eu mais amo. Ó, que lindo. Com gatinho. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu nunca vi você com muita roupa aqui que tem, eu nunca vi você usando. Eu não usei, não. Mentira que você perdeu aquele casaco. Eu acredito. Como é que você perde, hein? Lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Nossa, lindo esse jeans aqui da Prada. Esse aqui eu nunca vi você usando também. Esse aqui eu usei na sua farofa quando fui lá. Mentira. Sai pra mim? Eu evitou. É que você tem pouco, né, doutora? Mas não tenho essa. Mentira que você perdeu o meu casaco preferido. Eu não sei se o perdido tá na outra. Não, acho que tá na outra. Ó, todos esses jeans aqui. Ai, esse aqui, ó. Ai, que lindo. Gente, mas sério, viu? É uma infinidade de coisa. Olha só. Ai, esse aqui eu acho lindo também. Nossa, gente, tem o Álvaro, né? Ai, olha esse, gente. Que lindo. Nossa, tem que tirar um dia, gente, pra mostrar tudo. Porque é coisa demais. Ai, e eu não consigo abrir também os armários. Porque é... Ai, peraí. Que até aqui, gente. Ai, eita. E cai tênis e... Eita, meu Deus do céu. Gente, mas... Usa o Stars. Eu estou apaixonada por todos. Esse aqui é muito lindo. Olha aí esse, que diferente. Eita, ó. Alexa, para de subir a cortina, sua louca. Ela não lhe obedece, Álvaro. Alexa, para a cortina. Vaca. A doutora está estressada. Ela estava estourada. Agora está estressada. Deixa ela quieta no lugar dela. Essa barbezinha. Sem pé nem cabeça, meu irmão. Negócio pequeno. Ai, é duro. A gente pegou a mensagem. Nossa, gente, que era arrogante. Sobreira. Oi, gente. Eu estou aqui rindo. Porque desde que saiu do filme, a doutora está falando que não gostou. Entendeu? Eu disse, mulher, eu gostei. É porque é assim. Eu acho que todo... Eu já falei isso aqui no meu Instagram. Estou repetindo, né? Todo mundo ficou com a expectativa muito grande. E quando chega, ela quebra a cara. Porque não é nada que a pessoa está com a expectativa. Entendeu? Mas o filme é bom. O filme é bom. Entendeu? Você tem que ficar a mente livre. Eu já falei isso aqui. Estou repetindo. Eu mesmo assisti agora o dublado. Achei até melhor que o legendado. Acho que deu para entender melhor. Porque era tanta palavra difícil, assim. E no legendado eu ficava perdido. Entendeu? Mas eu falei para ela. Eu disse, mulher, é bom. Você tem que olhar para o outro lado. É que a mente livre. Entendeu? Vou botar as suas aulas. Eu estou passando mal. Sumi a cortina da sala. Olha aí. Ela faz uma dança aí. Menina. Alexa. Para de subir a cortina, sua louca. Ela não me obedece, não. Ela não me obedece, não. Alexa. Para a cortina. Vá. E vocês soltam o meu anjo, hein? Achei o filme chato e pronto. Opinião é igual o cu. Cada um tem o seu. A minha é essa. A de vocês é a de vocês. E pronto. Amo. A doutora está estressada. F.O.F.O.D.A.D.A.S.E. F.O.D.A.C. Pronto. Ai, tu mais... Todo mundo fala. Eu não posso falar. Ela estava estressada. Agora está estressada. Eu deixei ela queda no lugar dela. Essa barbezinha. Sem perna e cabeça, meu irmão. Um negócio com aquele. Ai, ela é burra. Ela não entendeu a mensagem. Nossa. Do jeito que ela é arrogante. Sobeba. Escrota. Ela nunca. Jamais iria entender a mensagem. Eu entendi, porra. Eu entendi. Ela só não gostou, gente. Pronto. A brincada é gostar do filme. Eu gostei, entendeu? Olha, só para não ser cancelado. Não, eu gostei. Porque eu já falei que gostei. Ninguém que estava lá gostou. Vou falar logo a verdade. Só o Álvaro e a Jiquinho. Pronto. Pronto. É, porque... Você pergunta no meu amigo seu. Eu gostei. Eu já esperava outra coisa. Mas como eu já tinha assistido. Mas eu gostei. Mas se você não gostou, tudo bem, né? F.O.F.O.D.A.S. Nasci para o cancelamento. Estou nem aí. Problema? Está problemo comigo, tá? Que se não fossem vocês, não teria comida, não teria casa lavada, não teria lençolzinho cheirando, a roupinha passada, a cuequinha limpa sem ser freada. Eita glória. Deus abençoe, viu? Amo muito. E eu sei reconhecer tudo que vocês fazem pela gente aqui. É luta, minha filha. É luta. É correria, é. Graças a Deus. Mas a gente compensa no final, viu? Eita glória. Vai ter presente mais tarde. Mais três. Ou melhor, mais quatro, viu? 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 Viu?